Olha essa história, um homem foi resgatado de dentro de um bueiro, né? Coloca as imagens pra você ver aí. Olha aí, olha, gente, aquele bueiro pequeno, né? Uma manilha pequena ali, ó. Olha, esse homem foi parar dentro de um bueiro, né? E foi preciso um trabalho aí bem complicado, né? Bem complicado pra conseguir fazer o resgate. Olha aí, gente, olha aí a história. E o Leonardo Gonçalves vai trazer pra gente agora no Balanço Geral. Conta aí, Léo. Pois é, Olores, deu trabalho para os bombeiros de Anápolis, que fizeram o resgate desse homem que caiu dentro de um bueiro que fica no canteiro central da BR-153, no trecho entre Anápolis e Interlândia, bem próximo ao Parque de Exposições Agropecuárias aqui da cidade. Mas vamos saber como que foi esse resgate, como esse homem caiu dentro do buraco, com o Tenente Rubens, que está ao meu lado dos bombeiros, que participou dessa ação de resgate. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que esse homem foi parar dentro do bueiro e como foi o resgate? Boa tarde, boa tarde a todos. A vítima, aproximadamente 32 anos, segundo ela e até familiares dessa vítima, ela saiu de uma clínica de tratamento psiquiátrico ali do local e no caminho ele caiu dentro desse buraco. Um buraco aproximadamente 3 metros de altura. A vítima teve escoriações, um ferimento no lábio superior. E durante esse tempo que ele esteve no buraco, aproximadamente 3 a 4, entre 3 e 4 horas, ele sofreu também hipotermia devido à temperatura baixa lá no buraco. A equipe de salvamento e de resgate esteve no local, retirou ele do buraco e encaminhou ao hospital de urgências. Dá pra entender como foi a dinâmica, já que tem uma tampa e um bueiro, uma boca menor. Como que esse homem foi parar lá dentro? Sim, ali é difícil de cair por engano, por acidente, porque ele tem uma caixa, é um bueiro que tem uma caixa, uma galeria pluvial, que tem uma caixa grande de concreto e a abertura é só no centro. Então, não é tão fácil. Então, pode ser que ele subiu ali pra dar uma olhada, alguma coisa, e caiu lá dentro. E teve um risco, né? Ele correu o perigo ali, porque se a chuva fosse intensa nesse tempo que ele esteve lá, entre 3 e 4 horas, se nesse período tivesse uma chuva forte ali, poderia arrastar ele pra dentro da galeria, porque ali a água vai toda canalizada pra aquele local. Nesse local que a gente vê nas imagens aí, é uma baixada na BR-153, ou seja, no momento do resgate, tava chuva escando e se tivesse uma chuva forte então, ele poderia ter sido levado pela água. Exatamente. Ali a chuva, que quando cai ali naquela região, ela vem toda pra essa baixada e ali é um ponto de coleta dessa chuva e a água vai dali para o córrego ali da região. Então, poderia carregar ele ali. Felizmente, não tivemos chuva forte nesse período que ele esteve lá, mas ele ainda teve algumas consequências que foi a hipotermia de ter ficado lá no frio. Como que os bombeiros ficaram sabendo dessa ocorrência? Alguém viu ele lá? Ele pediu socorro? Sim, uma pessoa que ia transitando pela rodovia parou, viu a movimentação lá no buraco, parou, conversou com ele, entendeu ali a situação e acionou o corpo de bombeiros e a gente foi com a guarnição de salvamento e de resgate pra fazer essa retirada lá. Esse Guiê foi levado pro hospital já por causa do quadro de hipotermia e das lesões. Exatamente, levado pro hospital de urgência de Anápolis, onde ele foi avaliado, a princípio com escoriações, um ferimento no lábio superior e o que mais tinha que ser avaliado na situação que foi a hipotermia. Ficou alerta aí dos bombeiros ainda porque tem previsão de chuva e riscos são constantes, é bom prever. Exatamente, nesse caso, não estava chovendo no momento e era visível a abertura da tampa, da abertura da galeria pluvial. Mas é importante lembrar que quando chove muito, a água pode passar por cima das aberturas. E nesse caso, passando por cima das aberturas, a gente vê que tem água, a gente não vê que tem um buraco. Então, não transite quando estiver chovendo muito na região, em qualquer região que estiver chovendo muito, porque você pode entrar nesse buraco e a água está sendo jogada para o seu ponto de fuga. Então, há esse risco de você entrar numa galeria quando estiver chovendo muito, quando a tampa estiver coberta e passar aí por baixo da galeria. Tenente, muito obrigado, senhor, pela gentileza em falar com o Balanço Geral. Uma boa tarde. Parabéns aos bombeiros, mais uma vez, que fizeram resgate. Fica o alerta, então, Aloares. Esse homem foi salvo aí graças a uma pessoa que estava passando pela rodovia, viu ele ali pedindo socorro e avisou esses heróis que foram lá e fizeram resgate. E aí